Ai ai Sabe quando ele decide uma coisa ninguém faz Ele vou dar de 10 Ele vai usar o pergaminho pra se julgar da aldeia Viu olhar nos olhos dele, não viu? Aqueles são os olhos da peste Por anos foi assim Eu andei sozinho Com medo até de mim, carrega um demônio comigo Uma criança sem mim, acusaram de inimigo Mas não chore por mim, mundo que corre perigo A chuva é forte, o vento tá gelado Eu procuro álcool pra comer Eu tive sorte e fui abandonado porque eu tenho que sofrer Sigo sem norte, procuro e não acho condenado só por nascer O mundo tentou me matar E o mundo vai morrer Eu já tentei de tudo Mas aquela coisa não deixa Tento seguir mudo Mas essa raiva não deixa Mas essa raiva não deixa Sim, eu quero Sim, eu quero Sim, eu odeio E é culpa de vocês Essa maldição da chama ardente Mas essa raiva não deixa Mas essa raiva não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa A verdadeira voz Eu sempre vi as crianças brigarem ou não Nunca entendi o motivo de eles chamarem de aberração Vocês colocaram uma bomba Em quem só tem solidão E vou te contar um segredo Não tenho um bom coração Anos e anos vagando Nem sei se sou mais humano Foi muito tempo aguentando E hoje nem tão me importando E vocês querem Querem rapos Pros seus planos de cono Então vai pegar Vamos mostrar Quem realmente manda nessa porra Dora vermelha com só quatro caldas Eu vou te aniquilar Vocês são pena, são puras piadas Nem me fizeram suar Isso nem dá emoção Bonecos com peça no chão E olha que você chama isso de esposa E essa sensação é tão intensa Ver qualidade no que sempre chamarão de doença O monstro das caudas se tornou uma lenta Me mata Me mata Parece que mandaram seis Acham que me encurralaram e que eu estou perdido Vou repetir só mais uma vez Não penso com vocês Vocês que estão comigo E essa bicha tava aqui tudo é tranquila Com a alma formada de ira Daquela pra como a infância não liga Que hoje ela vem e tira sua vida Você me odeia Ainda não percebeu O meu ódio é muito maior que o céu Não há como voltar Na frente vão me mover Eles vão pagar E não sei o que vão fazer Vocês vão sentir Não importa o meio que for O mundo conhecerá A verdadeira amor Será que eu tenho mãe ou pai? Será que alguém nessa droga de mundo ao menos se importa? Eu já não posso mais voltar atrás Essa fila Essa fila Essas pessoas Vão morrer agora Naruto Meu filho Vejo que a vida não foi boa contigo Mas eu quero te falar Seu pai sempre vai te amar Eu entendo toda a sua solidão e raiva Toda a sua tristeza e mágoa Eu e sua mãe o amamos mais que tudo Daria o mundo só pra te abraçar por um segundo Pai Eu não sei o que fazer Ainda há tempo para ceder Ceder ao amor Ceder ao carinho A sensação de ter um amigo Sei que você está destinado a glória A um líder honrado Cercado de vitória Tire toda a mágoa do seu coração Obrigado pai Você tem razão Imagina só se ele tivesse se tornado um ninja Os guardaram esse segredo Escolheram que você a vida inteira Acha mesmo com um rabote como você Você sempre será o teu cérebro Eu vou tratar com você Como a gente te odiar Eu só aposto Eu vou ter que viver Mas a parte não vou escapar Vocês chamaram tanto que eu decidi me dar O garoto e a raposa nunca vão se separar Agora só tem um jeito disso tudo acabar Só a morte da maneira mais brutal Seus crânios ao pano final Vocês acham que a raposa é o verdadeiro mal E forças não valem nada Sua determinação Não se compara a minha raiva O que? Aquele cara consegue desviar de todos os ataques Seu estilo foco é notável De alta letalidade Seu poder vai além Nós percebemos Vamos ver o que tem Ninja dos olhos vermelhos Na cada açúcar eu percebo Na sua fata de ódio Ponte pelos sentimentos E essa nascida pro tóquio Menino que nasceu com tudo O que sempre esteve lá por você Teve mais irmãos Como acha que pode me entender A cada vida que tiro Só melhora o que sinto Como se cumprisse meu destino Acho que é porque Eu sou mal Sou um de churique Cê passa mal Quando eu tô aqui Não sou normal Pra ti não vou sorrir Sou um de churique Sou um de churique bro Eu sou mal Sou um de churique Cê passa mal Quando eu tô aqui Não sou normal Pra ti não vou sorrir Sou um de churique Sou um de churique bro Isso acaba que toda tem fila Sou a alma formada de ira Daquela bracona A infância não liga Que hoje ela vem Tira sua vida Você me odia Ainda não percebeu O meu voto é muito maior que o teu Não há como voltar O que vão me mover Eles vão pagar E com o sangue vou fazer Vocês vão sentir Não importa o meio que for O mundo conhecerá A verdadeira dor Um salve para Natália Densovas Elinaldo Oliveira Tangiro Camado Arthur Guilherme Clara Vinícius Almeida Lucas e Fanté Pedro Henrique E Alana Se você gostou do vídeo Deixe aí nos comentários E a pergunta do vídeo é Qual é o seu personagem do Klautirra favorito? Deixe aí nos comentários E é isso aí Até o próximo vídeo Beijos da Darky